É hora daquele passeio gostoso pelo estado, com o nosso destino de inverno. Hoje a gente desembarca em mais um ponto turístico incrível de Urubici. Um cantinho especial que traz uma sensação de tranquilidade e uma vista, né? Pra uns minutinhos dá pra refletir, dá pra rezar também. Inevitável, é a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Que lugar bonito, né? Vamos ver. A história da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes se confunde com a da família de Leomar. O músico cresceu ouvindo sobre como a bisavó pressentiu o local. E como ela e o avô desbravaram a região por dois dias, até encontrar este lugar de encher os olhos. O meu avô, que era Bernardo, né? Ele veio procurar uma vaca que já tinha passado do prazo de ela criar e ela não tinha vindo pra casa. E aí não encontrou, voltou pra casa. Chegou em casa a minha tia avó comentando, falou, Bernardo, não é que eu sonhei que tinha achado uma gruta? E ele prontamente disse, então tu achou? Porque ouvi barulho de cachoeira. E amanhã a gente retorna pra procurar essa vaca e vamos ver essa gruta. A gruta, até então intocada pelo homem, fez Ana Oderdenge Schmitz sentir que aquele merecia ser um local de paz. Encomendou uma imagem da Nossa Senhora de Lourdes para colocar no altar. Devota da santa, ela passou a cuidar da gruta e dar estrutura ao espaço que logo se tornou referência na comunidade. Que até hoje é responsável por manter o local. E hoje continua a comunidade cuidando de toda essa estrutura aqui, pra que tenha essa beleza que é essa nossa gruta aqui. Na gruta, o altar e os bancos são utilizados para a celebração de missas, onde os pais de Leomar costumavam cantar e tocar no coral. Um coral muito afamado pela região até hoje, né? O coral de Santa Tereza ainda tem história. Inclusive, gravou também o hino que tá gravado, o hino de Urubici, que é o hino que foi gravado também pelo coral, que tá em disco de vinil. E a Cruz de Madeira, colocada ali em 1969, veio da Serraria da Família, em uma caminhada pela estradinha de chão, numa procissão ainda viva na memória do Leomar. Me lembro muito bem que foi feita uma procissão lá da Serraria do meu avô, né? E fizeram essa cruz pra deixar esse símbolo aqui, que foi no ano de 69, que tá ali, é dia 20 do 3, né? E eu era um menino, aí botaram muitas tochas, vinha o pessoal cantando, rezando, e trazendo essa cruz lá da Serraria até aqui na gruta, que até hoje tá aí essa cruz aí. Quando Ana sonhou com a gruta, nem imaginava que esse local se tornaria um dos pontos turísticos mais visitados de Urubici. Pablo veio de Rio do Sul com a família conhecer a serra. A primeira parada foi na gruta, para contemplar a natureza e toda a exuberância dos paredões de pedra. Lindo, né? Maravilhoso. Com uma perfeição dessa da natureza, eu acho uma coisa assim de outro mundo, né? E vieram também tentar passar um pouquinho de frio? Pois é. A gente nem sabia que ia passar tanto frio, mas estamos passando. A esposa Alice agasalhou bem os filhos Samuel e Tel para não passarem frio. O pequeno, de um ano e meio, ficou encantado com a gigantesca queda d'água. A gente veio vendo tudo, né? Sem roteiro. Ninguém sabe o que vamos fazer ainda. Mas querem conhecer bastante coisa? Bastante coisa. Chegar na gruta e não tirar foto é praticamente impossível. Para cada lugar que se olha, uma paisagem chama a atenção e merece uma pose para aquele registro especial. A Ana Cristina veio com o marido Giovanni e os amigos para conhecer as belezas de Urubici. A gente está amando, né? A gente chegou agora e esse é o primeiro lugar que a gente está visitando. Mas nós vamos visitar todos os pontos turísticos que tem aqui. Estamos gostando bastante. Para quem tem fé, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes é também um local de esperança. Caminhando entre os paredões de pedra, é fácil encontrar várias demonstrações de agradecimento pelas graças alcançadas. Pessoas de vários locais do país vêm até aqui para pedir e depois retornam para homenagear a santa. Um local para pedir, para agradecer e também para apreciar a natureza. Contemplar de pertinho mais de 10 metros de queda d'água. O barulho da água traz uma sensação de tranquilidade. Parar alguns minutos para orar é quase inevitável. Entre tantas opções de passeio em Urubici, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes é passagem obrigatória. E não importa a estação do ano, o local está sempre aberto para quem quer acalmar o coração e fazer alguns registros desse cantinho moldado pelas belezas naturais. Destino SC Inverno. Realização RIC TV Record.